A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da CIDADE NO BRASIL MÁ Hele Já sei que a CIDADE NO BRASIL É, vixe a CIDADE NO BRASIL VZ Damião Damião Não só no Damião, olha no Sevil, tá vendo? Vixe comoải Vamos lá. Se não é, não é, não é, não é? É, não é. Eu já sei que ele volta com ele, que se chama da época, né? Não, não, não. Eee, eu acho que vai estar na casa, não é?